Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo Ganhar asas E voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não Não é permitido Talvez se nós tivéssemos fugido Oh, eu ouvi a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu sei que eu estou aqui